Os 50 anos da ida do homem à Lua só acontece em 2019, mas o planetário de Nova Friburgo já está se preparando para a data. Além disso, se nós não podemos ir até a Lua, podemos observá-la no eclipse que acontece nesta sexta-feira. Veja na matéria de Mayara Gastim. E o planetário aqui de Nova Friburgo não vai ficar de fora das comemorações dos 50 anos do Apolo 11. Na sexta-feira, já começaram as palestras e exposições que vão durar até o dia 20 de julho do ano que vem. Como todos sabem, o Apolo 11 foi a quinta missão espacial com tripulantes e a primeira a realizar uma alunagem. Ou seja, foi a primeira vez que o homem pisou na Lua. Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin permaneceram 2 horas e 40 minutos sob o astro e deixaram como marca registrada a bandeira dos Estados Unidos e uma placa com a seguinte frase. Aqui, os homens do planeta Terra puseram pela primeira vez os pés na Lua, em 20 de julho de 1969. Viemos em paz em nome de toda a humanidade. Para quem quiser ter a sensação dos astronautas e embarcar novamente nessa viagem espacial, o planetário está esperando por você, que é apaixonado pela astronomia. Esse evento, Apolo 11, 50 anos, é um evento mundial, está acontecendo em vários locais, vários centros culturais voltados para a ciência. E o planetário de Friburgo também não vai ficar fora dessa. A gente vai desenvolver uma série de atividades voltadas para esse feito, com certeza um dos maiores da humanidade. Então vão ter ciclos de palestras, vão ter minicursos, vamos exibir uma série de documentários que falam a respeito desse feito. Muitas réplicas para a criançada se divertir. Algumas ainda estão sendo finalizadas. Se o seu sonho for vestir uma roupa espacial, essa será a sua oportunidade. Mas antes, você precisa passar pelo simulador. Você é um dos astronautas e precisa pousar a nave. Aquele que conseguir, terá o nome gravado em cima da máquina do game. E é claro que eu não poderia deixar de tentar. Com uma ajudinha e alguns segundos de tentativa, game over. Como cientista, é, melhor continuar como repórter mesmo. Segundo o diretor, os eventos serão gratuitos e a programação vai ser divulgada aos poucos durante o ano. O objetivo é realizar duas atividades por mês. Falando em astronomia, no próximo dia 27 vai acontecer o segundo eclipse total de 2018. A Lua ficará totalmente escurecida durante 1 hora, 42 minutos e 57 segundos, sendo o mais longo do século. O planetário abrirá o espaço para a observação do fenômeno. E por falar em astronomia e eclipse, por que não pensar também em astrologia? Será que existe alguma ligação entre eles? Conversamos com uma terapeuta holística e tiramos algumas dúvidas. A astronomia é o estudo científico dos astros. Ela é uma carreira acadêmica, ela é reconhecida pelo meio acadêmico. Ela estuda os astros no céu. Só que a astronomia, ela vem da astrologia. Os antigos, os sumérios, os gregos, os romanos, eles estudavam a astrologia. Eles estudavam a influência dos astros na Terra. A astronomia é filha da astrologia com mais recursos e com outros propósitos. Cristina ainda comentou sobre as diferentes formas que astrônomos e astrólogos enxergam o eclipse lunar e faz uma breve explicação sobre o fenômeno. A astronomia vai se preocupar com o eclipse sobre o aspecto científico. Nesse momento, ele pode fazer alguns estudos, ele pode fazer algumas análises, ele pode aproveitar que a lua está na penumbra para enxergar algumas coisas e fazer algumas observações acadêmicas. A astrologia já vai falar da questão sensível, da questão sensitiva, da questão invisível, da questão holística desse eclipse. Ele não é só um fato científico. Ele é um fato da natureza e ele é um fato que influencia o ser humano enquanto morador da Terra. Ele vai ter o Sol, a Lua e a Terra num alinhamento. Esse alinhamento é a Terra vai ficar entre a Lua e o Sol. Então, ela faz uma sombra na Lua e ela obscurece a Lua. E para os amantes da astrologia, ela dá dicas de como aproveitar o eclipse para adquirir boas energias e até mesmo renová-las. Aproveita esses momentos para entrar um pouco dentro de você mesma. Fazer uma meditação para você pensar nos seus projetos, nos seus propósitos, no que não está muito bom na sua vida. Para aumentar essa sua capacidade receptiva.